Moisés foi um profeta e líder de acordo com a religião abrahâmica, mas muitos estudiosos o veem como uma figura lendária, em vez de uma pessoa histórica real. Eles admitem que uma figura semelhante a Moisés poderia ter existido na história do Egito, mas como seria possível rastrear Moisés através de registros históricos egípcios? Hoje iremos falar sobre Senemud, que ficou conhecido no Egito como o maior dos grandes, e vamos cruzar alguns relatos de Senemud, com Moisés. Nos baseando nos estudos da escritora Annette Daquiorfe e seu livro, O Rei e Seus Filhos. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. O Êxodo e o nascimento de Moisés Qual é a data do Êxodo? Para encontrar Moisés nos registros egípcios, o primeiro requisito é fixar a data do Êxodo dos hebreus do Egito. Se usarmos a Bíblia como nossa fonte primária, sabemos que isso ocorreu durante o período do Novo Império do Egito, quando as poderosas famílias egípcias do sul se reafirmaram e expulsaram os Ixos, que estavam entrincheirados nos centros de poder do norte do Egito por mais de 100 anos. A estada dos Ixos no Egito é conhecida na história como o segundo período intermediário. No entanto, há uma diferença de opinião entre os estudiosos da Bíblia, sobre quando, durante o Novo Reino, o Êxodo ocorreu. Como podemos encontrar algo que nos ajude a definir isso? Se aceitarmos a datação bíblica da época de Salomão, sabemos que ele começou a construir seu famoso templo em 960 a.C., e o texto de 1ª Reis, 6 versículo 1, afirma que isso foi 480 anos desde o Êxodo. No ano 480 depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês do ano, ele começou a construir o templo de Havé. Assim, podemos fixar uma data para o Êxodo de 1440 a.C., e seguindo estes registros Moisés teria por volta de 80 anos nesta época. Isso significaria que ele nasceu por volta de 1520 a.C., e chegaria à fase adulta na corte entre 1500 e 1480 a.C. De onde vem o nome Moisés? Os anos de 1500 e 1480 a.C. é a época da faraó rainha Hatshepsut, e ela tinha um confidente próximo, descrito pela conhecida egiptóloga chamada Joyce Tudesley, em seu livro sobre Hatshepsut, como o maior dos grandes. O pai de Hatshepsut era Tudmés I, e seu nome significa filho de Tote, o deus da sabedoria. O nome Mose, significa filho, e este é um uso comum da palavra Mose, como por exemplo o nome Ramissés, filho do deus do Sol-Rá. O texto bíblico nos diz que foi a filha do faraó quem o chamou de Moisés. Êxodo 2, versículo 10, afirma que ela o chamou de Moisés porque disse, eu o tirei da água. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando, eu o tirei das águas. Mas não encontraremos um príncipe Moisés na conte do Egito, porque outra referência bíblica, Hebreus 11, versículo 24, afirma que Moisés, quando cresceu, recusou ser reconhecido como filho da filha de faraó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó. Em paralelo a isso, descobrimos que o confidente íntimo da rainha Hatshepsut é um homem chamado Selemut. Este parece ser um nome único, e um de seus significados é irmão da mãe. Hatshepsut nasceu no início da década de 1530 antes de Cristo, e seguindo este raciocínio, Moisés nesta época tinha quase a mesma idade da rainha Hatshepsut, então esse nome, irmão da mãe, faz sentido neste caso. Por que a herdeira real adotaria uma criança escrava? Se Hatshepsut é a mulher que resgatou e adotou Moisés, o que faria uma mulher de tão alta posição adotar uma criança escrava? Depois de sua mãe, Hatshepsut era a mulher mais importante do país, e tal mulher não pensaria em salvar a vida de uma criança escrava, muito menos adotá-la como filho. Mas, quando olhamos para o passado, é difícil lembrarmos que as pessoas que observamos são como nós. Eles têm pensamentos e sentimentos como nós, e Hatshepsut na época em que encontrou o bebê abandonado em um tipo de cesta, ela era uma garotinha, com o instinto de proteger os desamparados que vemos com tanta frequência em crianças. O texto de Êxodo 2, versículo 6 diz que ela via o menino, estava chorando e teve pena dele. Hatshepsut sabia que era uma criança hebraica, como o resto do versículo nos diz. Mas ela era muito jovem para olhar para frente e entender a enormidade de sua ação. Quase imediatamente, ela deve ter formado um apego por ele, e à medida que ele crescia, o apego crescia, e sua lealdade para com ele alteraria o curso de sua vida. O que sabemos sobre Hatshepsut? Sabemos que Hatshepsut se casou com seu irmão, Tutmé II, tornando-se sua grande esposa real, sua principal rainha. Ela lhe deu duas filhas, mas nenhum filho, e após a morte de seu marido Tutmé II, com um reinado de apenas 13 anos, o filho de Tutmé II é feito faraó, tornando-se Tutmé III. Tutmé III era uma criança quando seu pai morreu, e Hatshepsut é feita regente. Ela é efetivamente a governante da terra, já detendo todo o poder, e por isso parece estranho para os egiptólogos que depois de apenas dois anos ela se torna faraó. Ela governa bem o país, ela organiza expedições comerciais com as terras ao sul do Egito, ela mantém um controle firme sobre Núbia, vizinho ao sul do Egito, de onde são adquiridos vastos recursos, incluindo ouro, gado, escravos e soldados. Ela realiza extensas obras de construção, tanto em Vazit, o antigo nome de Luxor, e em todo o país. Ela estende o templo de Amun em Vazit, erguendo quatro obeliscos enormes em sua homenagem, dois dos quais ainda estão lá, um ainda de pé. Tem gravações tão claras como quando foi erguido há 3.500 anos, onde se lê o seguinte, Criado para a glória meu pai Amun para que me seja dada a vida. Ela construiu para si mesma um magnífico templo mortuário, onde os deuses são homenageados, conhecido como o Templo de Deir el-Bahri, que ainda existe e é visitado por milhares de turistas todos os anos. O que aconteceu com a memória de Hatshepsut após sua morte? Hatshepsut governou bem seu país, e se achava que provavelmente teria sido enterrada com seu pai Tutmés I na tumba KV-20, uma tumba que ela construiu para um sepultamento duplo. Após a morte de sua tia madrasta, Tutmés III continuou seu longo reinado que segundo registros oficiais durou cerca de mais de 50 anos, passando grande parte deste tempo em campanha no Levante, derrotando o poder dos hititas no noroeste, em Mitaní no nordeste trazendo as ricas cidades-estado de Canaã, firmemente sob controle egípcio. Tutmés III é conhecido como o Napoleão do Egito por seu sucesso como militar. Mais 30 anos após sua morte, todos os registros de Hatshepsut foram atacados, suas estátuas foram removidas dos templos, destruídas e enterradas em uma cova, e seus relevos foram estipados das paredes dos templos. Nos anos subsequentes, o nome de Hatshepsut foi omitido das listas de reis, algo feito a nenhum outro faraó, exceto o grande faraó Herégia Kenaton. A remoção de todos os registros do nome de Hatshepsut era considerada pelos egípcios como a punição final, conhecida como o Danatio Memoriae. Todos os registros de uma pessoa removida da história como se ela nunca tivesse vivido resultaram na morte de sua alma por toda a eternidade. Isso efetivamente removeu Hatshepsut da história egípcia, até que toda a memória dela, e por que ela era tão odiada se perdesse. Ela foi esquecida por mais de mil anos, até que vagas referências a ela foram encontradas pelo sacerdote Maneto em 300 a.C., quando os gregos no poder na época lhe pediram para pesquisar e listar os faraós da história egípcia. Ele encontrou referências a uma mulher faraó chamada Amensis, que foi identificada por egiptólogos posteriores como Hatshepsut devido ao contexto, e a registrou como o quinto faraó da dinastia do Novo Reino, mas nada mais se sabia sobre ela. Pensou-se que a múmia de Hatshepsut havia sido perdida, mas recentemente foi identificada deitada abandonada na tumba de sua enfermeira real chamada Citre, na tumba KV-60. Foi identificada por um fragmento de dente conhecido por pertencer a Hatshepsut, e a múmia parecia ter sido enterrada sem cerimônia, talvez na pressa de escondê-la daqueles que o teriam destruído. Pois os egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a sobrevivência após a morte. Quando as estátuas de Hatshepsut foram descobertas? E o que elas revelaram? Durante o século XIX, cavaleiros ricos como James Breastet foram ao Egito especificamente com a esperança de encontrar evidências que provassem o registro bíblico. Esses homens estabeleceram efetivamente a ciência da egiptologia. Mas naquela época, as estátuas de Hatshepsut ainda estavam enterradas na cova onde foram jogadas 30 anos após sua morte. Eles permaneceram lá sem serem descobertos até serem encontrados por Herbert Vinlok, um egiptólogo americano empregado pelo Metropolitan Museum of Art em Boston, Estados Unidos, em 1927, época em que o mundo em geral não estava mais interessado em tentar provar a Bíblia. Mas não foi apenas um tesouro de estátuas de Hatshepsut, descoberto logo a leste da primeira corte de seu templo mortuário em Deir el-Bahri. Outro poço foi encontrado, contendo mais de 20 estátuas de pedra dura de Senemut, um grande número para um não real. Na verdade, até o momento, 26 estátuas de pedra dura de Senemut foram identificadas, o que faz com que os egiptólogos se perguntem o que havia neste homem que lhe foi dado tal status. O que sabemos sobre Senemut? A primeira coisa que nos confronta quando olhamos os registros de Senemut são as muitas belas estátuas dele como um jovem rapaz segurando a filha mais velha de Hatshepsut, a princesa Neferuri. Ela está lá, enrolada em seu manto como um bebê, enquanto ele se senta no chão. Ele a segura nos braços como uma mulher segura uma criança. Em alguns exemplos, ele se senta em uma cadeira, a segurando no colo. Algumas são dele segurando Neferuri como uma criança, mas, juntas, mostram um nível de intimidade entre os dois, como teríamos em fotos tiradas de nossos filhos juntos. Se diz que ele é o tutor de Neferuri, mas estátuas de uma criança real sendo segurada dessa forma nunca foram feitas antes dessa data. E isso está quebrando o protocolo porque um não-membro da realeza não tem permissão para tocar uma criança real dessa maneira. E sabemos que Senemut não é da realeza porque ele nomeia seu pai Ramosi e sua mãe Retnofer em uma de suas tumbas, e eles não têm nenhum título, mostrando que são de origem humilde. Mas a coisa extraordinária sobre Senemut é que ele é tratado como um membro da realeza. Ele tem dois lindos túmulos construídos para si mesmo, uma delas é a Tumba TT353. Ela tem o mapa estelar mais antigo conhecido, uma obra de grande experiência, no teto. E esta tumba está na verdade dentro do recinto sagrado do Templo Mortuário de Hatshepsut. Este é um espaço sagrado, e ter a tumba de Senemut em tal lugar sagrado mostra um grau de proximidade entre eles que é chocante, a menos que haja uma explicação para isso. A outra tumba TT71 tem decorações descritas pelo egiptólogo Peter Dorman no livro Hatshepsut, da Rainha ao Faraó, página 131, como sendo claramente feitas por artistas dos ateliês reais. Dorman também rejeita a sugestão de que Senemut pode ter sido amante de Hatshepsut. Nesta tumba TT71, um sarcófago pertencente a Senemut foi encontrado, e o sarcófago é feito de quartzito, um material que só pode ser usado pela realeza. Sabemos que Moisés não morre, nem é sepultado no Egito. E Senemut não está enterrado em nenhuma de suas tumbas, mas desaparece dos registros egípcios. Todas as estátuas de Senemut são de um homem muito jovem, então deve ser Hatshepsut quem ordenou que essas estátuas fossem feitas. Também encontramos vários relevos esculpidos no espaço mais sagrado de todos no Templo de Iribahri, no próprio Santuário de Amun. Um deles está até esculpido na parede posterior do santuário, onde o barco cerimonial que carregava o ídolo de Amun foi colocado durante a noite, antes de sua viagem de volta à Vase. Para as imagens de um cidadão comum serem colocadas em um espaço tão sagrado, quebra todas as regras do livro, mas Hatshepsut deve ter feito isso, e porque Senemut era o filho que ela havia adotado, e ela ambicionava que ele chegasse em um cargo alto no Egito. Durante o curso de seus anos na conte de Hatshepsut, Senemut é reconhecido por especialistas em egiptologia por ter detido muitos dos títulos mais altos da Terra, mostrando que ele realmente era o maior dos grandes, na conte de Hatshepsut. A alta posição de Senemut na conte durante o reinado de Hatshepsut, juntamente com ele sendo varrido da narrativa histórica egípcia, e a correlação entre a datação bíblica e egípcia, sugere, portanto, que ele foi a pessoa que conhecemos da Bíblia como Moisés. Me diga o que você acha de tudo isso nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma playlist com vídeos incríveis para você ao lado esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.